Resedit Evil 4 Estamos aqui de volta para a nossa querida série de Resedit Evil 4 no Stand de Tiro E é o ultimo episodio pessoal, eu acho que é o ultimo episodio né mano, é só 4 Só vou mostrar pra vocês aqui como é que está o andamento da coisa Olha só Tá vendo? Só falta uma fileira cara Só falta uma fileira, então esse é o ultimo episodio mesmo Só que tem mais uma porta a mais pessoal Que ela fica mais pra frente, só que aí Ela só tem a mais, ela não tem nenhum jogo a mais, entendeu? Vamos pegar aqui o fulano com atirador? Não, fogo rápido A nossa querida tem MP E mano, como vocês sabem pessoal, eu ainda não tenho a conquista aqui ó Eu não tenho a conquista aqui ó, é só quase lá ó Ative all the bottle caps Então parece que é hoje que a gente vai conseguir essa conquista daqui a pouquinho mano Então beleza, esse aqui é o tipo A Você abre a primeira fileira, B a segunda fileira Se é a terceira, aí tem a D que nós acabamos de abrir agora, que nós não fomos Então beleza, bora lá Bora ver como é que é essa bagaça Ok Oh, errei Oh, errei Ai caraca, peraí Tanto de Ashley, velho Oh velho, não, 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 aí não Ah não Não Ah não O Leon é maldito, velho Eu miro na cabeça, só que não Já foi uma falha total Falha total Mas tem... Peraí, pô Ah não Tipo, ah não Tem que ser o D D e nós vamos ficar aqui no canto Caixa mais fácil Caixa mais fácil Ok 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 Oh 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 tia Maldição, velho Nossa, horrível, cara Horrível Olha lá, acertamos Isso é tão ruim Peraí Eu ia falar um bagulho em inglês, mas deixa quieto Tô falando Arrrr Avai Meu Jesus Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Não, 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 não Ai não, velho Aqui Aqui, o Salazar Beleza Ok, ganhamos quantos? Ganhamos quatro Bora mais uma Pra gente ganhar mais duas Não, peraí Eu vou com o flanco atirador, cara Dá de ser assim Vamos com o flanco atirador Trocar armas Flanco atirador Bora com a pistolinha, cara Acho que o Leon é mais Ele fica mais firme com a pistola, mano Então bora, bora tentar Eu não sei se fica mais firme Mas enfim Não acerta na Ashley, por favor Arrrr Não acertei nenhum Vai 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 Tá nois Pra você dar essa merda Toma Chega aí, malucão Oh, acabou Ah, não, não Opa 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 Ih, caraca Vou acessar a Ashley ali, peraí Ae, moleque Ah, não 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 É muita Ashley, cara Tem que cuidar de um monte de Ashley e é complicado, viu Olha o cara lá no fundo ali, velho Tá de brincadeira com a minha cara, hein Acertamos ainda Ganhamos cinco Ainda falta Mais um Então bora aí Bora Boa, boa, bora Aí, já foi uma merda já, velho Ah, não, 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 não Aí não, pô Não, não Aí não Vamos de novo Um Dois Três Ah Eu já sei o que eu vou fazer, pessoal Pro uso do fundo eu vou usar o rifle Eu acho que nessa hora é válido Bora lá O uso do fundão assim que é difícil Eu uso o rifle Ali Ó É, mano É sério Tem que Não ficar só na pistolinha não, rapá Vai 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 O Salazar aparece aí, meu O Salazar não tá aparecendo, pô Opa Opa Boa O boa unal Boa Aí sim, meu Vai 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 Rifle É isso aí, meu louco Estamos indo bem, estamos indo bem Ah Que mentira Meu Deus Ó lá, ela é no fundinho ali Vai Vai. Toma. Uh. Então é isso aí, cara. Ganhar bastante ponta. Difícil nesse último aqui, mano. Cê é louco, véi. Então, beleza. Bora ver o que nós ganhamos aqui. A conquista. Pera aí, pera aí. Eu só quero ver a conquista aqui do lado. Olha lá. Conquista alcançada. E sim, mano. 100% agora em conquistas. Presidente de novo 4, cara. E esse é o objetivo dessa série. E ainda ganhamos de quebra 50 mil. Que vai pra série do No Damage, beleza, pessoal? Esse save do No Damage. Ai, ai, cara. Então é isso, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. É isso. Deixa o seu like se você gostou. Beleza. Falou em nós. Até mais. Falou. Ho. No Damage. No Damage. Tchau!